É o Senhor, poderoso, é digno de lavar, oh digno de lavar, tu és santo Pai, santo, 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 é o Senhor, poderoso, poderoso, santo, 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 é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, vem, poderoso, santo, 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 santo Poderão, oh, santo é Oh, 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 santo, santo Pai Tu és santo, oh, tu és santo Pai Oh, é o Senhor, é o Senhor Poderão, oh, santo é O santo de louvor O santo de louvor O santo de louvor Tu és santo, tu és santo Oh, santo, santo é É o Senhor, é o Senhor Ele é dito de louvor Ele é dito de louvor Oh, 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 santo, santo, santo Tu és santo Levanta as mãos e diga santo é o Senhor Lift up your hands and say holy is the Lord É o Senhor, é o Senhor É o Senhor, vem Ele é dito de louvor Ele é dito de louvor Ele é dito de louvor Digno de louvor Santo, 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 Santo. Santo é Santo. Santo, sanchos cantam para te pais. Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor. Poderoso, ele reina. Ele é digno de louvor. Digno de louvor. Ele é digno de louvor. Digno de louvor. Santo, Santo, Santo. Ele é Santo. Santo, sancho cantam para te pais. Ele é digno de louvor. Digno de louvor. Poderoso, sancho cantam para te pais. Ele é digno de louvor. Ele é santo, santo, santo Ele é, ele é Ele é poderoso Ele é santo, santo, santo Ele é santo, santo, santo Ele é santo, santo Ele é santo, santo Ele é poderoso Ele é santo, santo Ele é santo, santo Cristo de Deus Cristo é Santo Santo, Santo, Santo Ele é Santo Ele é Santo É o Senhor Poderoso Ele é Cristo de Davi Ele é Cristo de Davi Cristo de Deus Oh, Pai, Senhor Lift up your hands Say, Holy is the Lord Worthy of all the honor and all the glory Holy is the Lord Jesus Holy is the Lord Jesus Holy is the Lord Jesus Holy is the Lord Holy is the Lord We worship you Jesus We worship you Jesus We worship you Jesus Te louvamos, Jesus. Ele é santo, 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 santo. Glorifica o nome do nosso Deus. Glorifica o nome do Jesus. Jesus é santo, 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 santo. Jesus é santo. Exaltem o nome do Senhor 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 Amém. 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 Exalta o nome de Yahweh. O nome acima de todos os nomes. Jesus Cristo de Nazareth. Exalta o nome dele. 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 Amém. 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 Exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, ele é o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, exalta ele, exalta ele, exalta ele, e receba a glória dele, e receba a presença dele, exalta ele, 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 exalta ele É digno de ser adorado É digno de ser adorado É digno de ser louvado É digno de ser adorado É digno Somente tu és digno Somente tu és digno É digno Agora o nome de Jesus Exalta ele Exalta ele Exalta o nome de Jesus Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí